Menina, DJ Corvina lançou um set mixado de ano novo. Cara, mais um míssil, mano. Ele é foda. É por isso que a concorrência fica chateada com ele. Porque ele só lança míssil. Lançou mais uma. Caraca, ele não tem jeito. É o melhor. É isso, rapaziadinha. Vamos que vamos. É, ano novo. Sete mixado novo. Totalmente light. Sem palavrão pra você ouvir em qualquer ambiente, em qualquer ocasião, valeu? Vamos que vamos. A partir de agora, abertura e logo após. É o set mixado mais ritmado light do Rio de Janeiro, valeu? Afasta a mesa, sofá pro lado. Que a partir de agora pode chamar o pedreiro. Que a quebradeira é máxima. Quando o DJ Corvina brota, o bagulho fica doido. A massa ser lindo não tem jeito. Tem que aturar. Dá camisa 10 aí pro Corvina porque ele merece. Esse tem meu respeito. Fé. Olha aí. Ei, DJ Corvina. Passarada, ele pode ir. Olha aí. Voa do coração de DJ Corvina com abelinho e conexão. É o bicho, porra. Corvina tá onde? Corvina tá aí. A partir de agora, ou sacode, vai começar. Esse é o DJ Corvina da Penha. O astro do momento. Produções e mixagens Corvina, DJ. Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei. Menino cresceu, virou menino rei. Menino cresceu, virou menino rei. Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei. Menino cresceu, virou menino rei. Entre percos e viela Conhece a sua lei Entre percos e viela Conhece a sua lei Nunca dá uma cada trapa do menino rei Menina rei Menina rei Menina rei Menina rei Trapa, drapa, 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 drapa Do menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre becos e viela, conhece a sua lei No cada mancada atrapa o menino rei Trapa, 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 trapa Do menino rei Eu vou dançando a noite inteira e o mano tá olhando toda hora Vai mano to, me pega a noite inteira Eu vou dançando a noite inteira e o mano tá olhando toda hora Eu mesmo vou dançando a noite inteira e o mano tá olhando toda hora Eu mesmo vou dançando a noite inteira e o mano tá olhando toda hora Produções e mixagens Corvina DJ Então faz fila e pega a senha Melhor baile de sábado é o baile da penha Fica à vontade, sobe o morrão É o baile das estrelas que arrasta a multidão Pegou o passaporte? Pode entrar Melhor baile do Rio de Janeiro é aqui Sobe lourinha, desce morena Senta pros cria, senta aqui na penha Aqui nós pega forte, te leva até o céu Quem vai te pegar firme é a tropa do fiel Vem capiranha e não se esqueça Seja bem-vinda Que é o baile das estrelas Então faz fila e pega a senha Melhor baile de sábado é o baile da penha Fica à vontade, sobe o morrão É o baile das estrelas que arrasta a multidão Pegou o passaporte? Pode entrar Melhor baile do Rio de Janeiro é aqui Sobe lourinha, desce morena Senta pros cria, senta aqui na penha Aqui nós pega forte, te leva até o céu Quem vai te pegar firme é a tropa do fiel Vem capiranha e não se esqueça Seja bem-vinda Que é o baile das estrelas Convida DJ, o bolado Sinistro, neurótico Só me preve pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foda-me com a tua base Tá tudo, tá tudo Bota, 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 bota Só me preve ser de verdade De agulha, o bagulho vai ser de verdade Eu vou ter uma sequência do baile das estrelas Tá tudo, tá tudo, bota, bota Bota, 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 bota Seja bem-vinda, se fazer a fé Novinha, tu sobe e desce Vai, 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 vai Joga, 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 joga Danadinha por menino do Pará Joga danadinha por menino do Pará Sobinha, tu sobe, desce, fica, quica, no calcanhar Vai, 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 vai Joga, joga danadinha por menino do Pará O DJ tu joga, o patrão tu joga Os fiat tu joga, 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 joga Joga danadinha por menino do Pará Joga, 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 joga Danadinha por menino do Pará Patapata, piretinho, salta com você, meu neguinho Patapata, pestozinho, eu sei que tu é uma vez Patapata, patapata, pestozinho Patapata, patapata, pestozinho Patapata, pede, 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 Vai, vai, vai Joga, joga danadinha por menino do Pará O DJ tu joga, o patrão tu joga Os fiat tu joga, 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 joga Joga danadinha por menino do Pará Joga, 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 joga Danadinha por menino do Pará Pera, Pera, Pera tira, toca com voce e meuregui Pera, Pera, Meguzinho, eu sei que tu é highway Pera, 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 Pet louco Pera, Pera, Notor Liga Tchau. 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 Fica de correto, empino raro, montando, montando meu cavalo, montando, montando meu cavalo, montando meu cavalo, montando, montando meu cavalo, 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 montando meu cav Ela vem com o baile da selva, vem na cavalgada Pauta pra uma toma, aqui no baile da selva Fica de cué, empe no rato Montando, montando meu cavalo Vá! Suspeito! Traia de boneca por frente Ficou toda saliente De postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso depois que ele me Só sento Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Bastira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Bastira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Bastira quando eu mandar Tenta lá, tenta lá Tenta lá, tenta lá, tenta lá Tenta lá, tenta lá Tenta lá, tenta lá, tenta lá Bralha de boné pra frente Ficou toda saliente De postura na treta só vai dar eu E o meu gostoso depois que ele me Só sentou Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Tentará Tentará Produsões e mixagens Corvina Dij Ha 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 ha! Esse é o Didi com Vina da Penha, o AST do Mamentão. Tropa do Pará, Tropa do Pará. Eu vou tomar nota cacau, dançar, curtir, 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 curtir. Tropa do Pará, Tropa do Pará. Mas quando chega eu não para, me sento bem, ou até vou falar. Tropa do Pará, Tropa do Pará. Tropa do Pará. Vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida. Essas minas são sinistras, sempre tá na infra Vai jogar de quatro que essa tropa aqui é mídia Por isso que eu te falo, sabe por causa de quem? Vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida Sempre tão na mídia, a Milé é bandida, a Vivi é bandida Harinká é bandida, e a Mai é bandida Tempo e tão na mídia, e a Beli é bandida Mireli é bandida, Delizinho é bandida A Nare é bandida, tempo e tão na mídia A Anja é bandida, marijuana é bandida A La Cóia é bandida Sempre, sempre tá na mídia Vem menina, você tá na pete na pipe Vem menina, você tá na fete na pete na pipe Vem menina, você tá na pete na pete na pines Vem menina, você tá na pete na peter na pique Para tudo na nova Holanda que elas vão ficar de 4 Pica de 4, pica de 4, pica de 4 Pica de 4, pai de 4, pica de 4, pica de 4 Vem da cavalgada bruta, vem da cavalgada bruta De 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Aqui na nova Holanda De 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Tenta no monopólio, por dono do petróleo Tenta no monopólio, por dono do petróleo Pica de 4, pica de 4, pica de 4, pica de 4 Pica de 4, pica de 4, pica de 4, pica de 4, pica de 4 Pica de 4, pica de 4, pica de 4, pica de 4 Pica de 4, pica de 4, pica de 4, pica de 4 Para tudo na Nova Holanda que elas vão ficar de quatro Fica de quatro, para de quatro Vem da cavalgada bruta De quatro, de quatro, de quatro Aqui na Nova Holanda De quatro, de quatro, de quatro Você tá no monopólio, o dono do petróleo Você tá no monopólio, o dono do petróleo Nossa vinha fica de quatro, mulher tu vem preparada Vai fazer a posição, vai tomar só catucar É poque, 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 poque na pele pra das cavalas É poque, poque, poque na pele pra das cavalas É poque, poque, poque na pele pra das cavalas É a tropa do Pará É a tropa do Pará Olha o bonde que chegou A gente se amarra, só tem Mete ficha do Mulher faz coreografia Virou hit na selva No pique do Tik Tok Faz dancinha com a colega Fica de quatro, faz o Papora fazendo Joga pra tropa do Pará Que é os fata Fica de quatro, faz o Papora fazendo Joga pra tropa do Pará Que é os pit do Ela fica doidinha no barco da selva Bebe whisky e dá a pepeca Fica de quatro Vem jogando nessa rabeta Sobe e desce Sem parar Fica de quatro e pi na bunda É pra tropa do Pará Vem jogando Vem jogando Sobe e desce Sem parar Fica de quatro e pi na bunda É pra tropa do Pará É a tropa do Pará É a tropa do Pará Ela fica louca daquele jeito Que a p*** merece Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro Vai joga, joga, vai joga, vai joga, 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 joga Ela fica louca daquele jeito que a p*** merece Ela fica louca daquele jeito que a p*** merece Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Ela joga, joga, vai joga, vai joga, 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 joga É isso rapaziadinha, deixar aqui aquele forte abraço, valeu Pra toda rapaziada que tá curtindo aí o Sete Mixado 2024 ano novo, valeu Esse aqui totalmente light pra você ouvir em qualquer ocasião, em qualquer ambiente, valeu A partir de agora, mantendo o ritmo light, sem palavrão, é claro Pra você ouvir do lado da sua avó, da sua tia, é, do lado das crianças Mas vamos relembrar as antigas, que a rapaziada com certeza se amarra de um montão, valeu Vamos que vamos, você que não me segue lá no Instagram, já corre lá Eu sei que você tá ouvindo esse Sete Mixado com o celular na mão Então, já corre lá no Instagram e deixa seu like lá Segue nós lá, arroba Corvina DJ E fique por dentro dos melhores eventos do Rio de Janeiro, é claro Valeu, vamos que vamos Aumenta o volume aí e vamos dançar Produções e mixagens Corvina DJ Ha, 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 ha Ha, ha, ha Manda sim Manda sim Manda sim Manda sim Manda sim A pessoa novinha, chegou a sua hora A pessoa novinha, chegou a sua hora Bez gostoso, sobe gostoso Sobe gostoso Solta, 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 solta essa danada que tem dentro de você Vou te dar odia Tem que, 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 tem que arrastar Mandando, 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 mandando para o hospital Corran, 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 ta tua calcinha Vem, o centavo Esse é o DJ Corrigan da Pinha O maestro do momento Vem, vem, vem Dicadim, 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 dicadim De quadro, de quadro Ponto na loja Desce, 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 desce Ponto na loja Ponto na loja O CETAM! 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 O CET Putari, 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 putaria Vem, volta, vem, volta, vem, volta, vem, volta, vem, volta, vem, volta, vem Corvina DJ, o bolato, sinistro, neurótico Uh, uh, I, 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 I Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.